Olá, e aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. E vamos hoje estudar as vanguardas europeias. Meus amores, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a segunda parte da nossa aula, tá certo? Vanguardas europeias a gente vai dividir em três partes para ir estudando aprofundadamente cada uma delas e compreendendo quais são esses movimentos e a importância que eles tiveram no contexto cultural, social, histórico do país e do mundo. Muito bem. As vanguardas europeias, elas estão ligadas à bela época, bela época, uma época de profundos avanços científicos, tecnológicos. Gente, parecia que estava tudo dando muito certo e estava dando muito certo no mundo. E de repente, eles vivendo toda essa euforia, todo esse progresso, a sociedade teve que se deparar com a Primeira Guerra Mundial. Então, avanço, tecnologia, progresso, morte, dor, perda, destruição. E as vanguardas são reflexo dessa realidade vivida pelo homem. Aliás, todas as manifestações artístico-literárias são isso. Elas são fruto do quê? De uma experiência de época e de uma experiência individual. Então, aquilo que está acontecendo na sociedade, aquilo que está acontecendo no homem, vai repercutir na produção artística que ele faz. E quando nós temos contato com essa arte, nós somos levados a conhecer aquele momento vivido pelo aquele homem, pelo aquele grupo de pessoas. Então, vamos lá, artístico-historicamente, é o período que compreende o final do século XIX e o início do século XX, quando houve grande ascensão econômica da burguesia industrial. Alguns historiadores acreditam que o século XX só teve realmente início a partir da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914-1918. Aliás, a própria guerra foi uma consequência de tentativa de dominação econômica de blocos comerciais e industriais ligados a essa burguesia que se acendeu. Tudo bem? Seguindo aqui, por favor. É um momento de ruptura com as estéticas cristalizadas na linha do idealismo romântico, pois alguns artistas começaram a compreender a nova realidade de um mundo em transformação, observando minuciosa e, muitas vezes criticamente, o momento no qual estavam inseridos. Antes de começar a falar das vanguardas, eu quero falar da arte que era produzida antes do surgimento dela. Olha esse quadro que nós temos aqui, que coisa mais linda. Bonjour, Messier Lecobert, de Cobert. Nós temos aqui, olha, nada de denúncia de problemas sociais. Um momento de encontro no campo. Bonjour, bon dia, Messier. Está vendo? Eles estão se encontrando, uma harmonia muito grande. Reparem em essa tela, a riqueza de detalhes que eu tenho aqui. Olha a roupa, o drapeado da roupa, o animal, a perspectiva. Estão vendo? Gente, parece uma fotografia. E pensar que foi pintado, belíssimo o trabalho, não? Muito bem. O quadro é um autorretrato do artista em uma situação extremamente corriqueira. Um encontro casual é o comprimento que dá nome à tela. Bonjour, Messier Lecobert. Ocorrido numa estrada interiorana francesa. Reparem na riqueza de detalhes produzidos, reproduzidos por Cobert, que ao dividir o quadro em duas metades praticamente iguais, faz do céu uma presença marcante em toda a obra. Está vendo? Então, ele divide, parece que em duas partes aqui, né? E daí ele cria todo esse lance da perspectiva. Primeiro, com certeza, pintado aqui. Depois, ele veio pintando o primeiro plano que nós enxergamos nessa parte. Certo? Olha essa outra tela. Também de Cobert. Pedreiros. Agora, meus amores, eu não tenho uma situação corriqueira, de um bom dia, num campo, não. Eu tenho aqui a denúncia de um problema sério. O problema do trabalho, do trabalho quase que escravo, da exploração do menor. Gente, olha as roupas rasgadas. O sofrimento, o quebrar pedra. Esse rapazinho, que também está com as roupas todas maceradas, está carregando uma pedra gigantesca, num esforço muito grande. Aqui a gente vê, ó, a comida deles. Está vendo? O boia fria, a marmita deles, a panela, para poder esquentar a sua comida. Perceba neste quadro, além do descritivismo, porque é um quadro rico em detalhes, né? Cheio de descrição, além do descritivismo, a preocupação em retratar objetivamente a cena. Trabalhadores braçais em atividades. Essa atividade, que pode ser encontrada em outras telas do autor, fugia muito da idealização romântica do início do século XIX e da preferência do público burguês da época, que preferia mais aquela tela lá, do Bonjour Messier Le Coubert. Com obras assim, os artistas procuravam denunciar problemas sociais, uma posição revolucionária e rebelde que começa a ocorrer no final do século XIX. A esse tipo de arte damos o nome de arte realista. Entenderam? Aqui, como uma denúncia de problemas sociais, eu posso dizer que é uma arte realista. Isso aí. E esta? Hum, essa sabe o que me lembra? Uma arte naturalista. Isso aí. Duas mulheres, num momento íntimo, vivendo a sua relação sexual. Este quadro, enfocando a homossexualidade, é característica da estética realista naturalista no Brasil. Situações como essa são minuciosamente descritas em obras como O Cortiço, de Aloysio Azevedo, O Bom Criolo, de Adolfo Caminha, O Ateneu, de Raul Pompeia. Tem um trecho do Cortiço que parece que ele foi feito, né? Para esta obra. Olha só. É o momento em que Leoni, uma prostituta, está com pombinha. E ela diz, ele diz, né? O escritor. Agora as duas cocotes, amigas inseparáveis, terríveis naquela inquebrantável solidariedade, que fazia delas uma só cobra de duas cabeças, dominavam o alto e o baixo Rio de Janeiro. Muito bem. Eu vou voltar essas telas todas que a gente acabou de ver. Eu quero primeiro esta. Está vendo? Perspectiva, riqueza de detalhes, está certo? É uma tela mais para um estilo romântico. Aqui, apesar de ter denúncia de problemas sociais, mas eu continuo tendo a mesma riqueza de detalhes, eu continuo tendo uma tela com perspectiva, está certo? A mesma coisa acontece aqui. Gente, olha a riqueza de detalhes à mão, está vendo? O quadro, a maneira como ele trabalha o cabelo da moça. Então, tudo minuciosamente feito, como se fosse uma fotografia. Diferente desse estilo, foi o que a vanguarda ou as vanguardas nos presentearam, ou trouxeram para nós. Vamos começar definindo o termo. O termo vanguarda tem origem francesa. Nas palavras avante-guarde, quer dizer, a guarda da frente. Sabe na hora da guerra, aqueles soldados que vão na frente para levar o chumbo? Esse daqui. É o grupo de soldados que vão na dianteira dos batalhões, querendo referir-se aos artistas que, com suas obras e seu estilo de vida, romperam com os padrões tradicionais da arte da transição do século XIX e século XX. Ou seja, romperam com aquele tipo de arte que eu mostrei para vocês até então. E quando a gente fala em vanguarda, nós estamos falando do impressionismo. Olha, aqui eu vou causar um pouco de celeuma, porque muitos não veem o impressionismo como uma vanguarda. Mas eu estou colocando como sim. O impressionismo está muito ligado ao simbolismo dentro da literatura. Por que ele está aqui elencado para mim como uma vanguarda? Porque ele está produzindo uma arte diferente daqueles padrões. O impressionismo, ele não tem toda aquela dor, aquele lado patético, ou aquele lado surreal, ou aquele lado fracionário, fragmentado do cubista, mas ele é inovador na sua técnica. Então ele faz parte, sim, de uma forma mais light. Vamos dizer assim que ele é uma vanguarda light. Depois do impressionismo, eu tenho o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo. Amores, eu vou dividir. Como eu falei para vocês, a gente não vai estudar tudo de uma vez. Nesta aula, eu vou até o expressionismo. Depois a gente retoma na segunda aula a partir do cubismo. Vamos conhecer? Impressionismo. Iniciado em Paris, nas décadas de 1860 e 1870, com Claude Monet. Sua principal característica é a utilização de fortes contrastes de cores, luzes e sombras. Aos poucos, transformou-se em uma tendência que buscava dissolver os contornos das formas retratadas. A palavra que dissolver é bem apropriada, tá? Outra palavra bem apropriada, sugerindo cenas a partir de pinceladas rápidas no quadro. Ao observador ficava a função de aprender a realidade dessas impressões. Então o impressionismo, ele não vem para falar as coisas claramente, como simbolismo também não. Ele vem para sugerir, para dar àquele que aprecia a arte, o compromisso de compreendê-la, de entendê-la, de senti-la. No entanto, o impressionismo acabou sendo somente uma variação da arte romântica, por não fazer essa crítica social tão serrenha, tá? Sem apresentar preocupações sociais. Ainda era uma arte burguesa, apesar de todo o experimentalismo. Certo? A pintura, as pinturas impressionistas, perdoe-me, procurou registrar as tonalidades que os objetos adquiriam ao refletir a luz solar, num determinado momento, pois as cores da natureza se modificavam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Então, por exemplo, um pintor impressionista, ele estava pintando numa determinada horária do dia, ele só ia pintar naquele outro horário, porque em um horário diferente, ele enxergava a mudança nas cores do objeto em função da incidência de luz. Ele trabalha muito isso, tá? Vamos conhecer? Vamos lá. Olha que bacana. A estação Monet. Gente, veja, observem a tela. O que eu tenho aqui, bem no centro da tela? Uma locomotiva. Mas vejam que ela está embaçada. Ela não é apresentada com riquezas de detalhes, com descritivo, como naquelas primeiras telas que nós vimos. Aqui a gente tem um vagão, aqui eu tenho a estação, pessoas, mas vejam que tudo é na base de pinceladas, que nos dão uma sugestão de uma forma muito vaga, muito nebulosa. Essa é a proposta simbolista. O quadro sugere uma estação de trem em Paris, porém nada retrata realmente um trem chegando à plataforma. A mancha escura no centro da tela dá a impressão de ser um trem, inclusive pela fumaça azulada que sai de suas chaminé. Tá vendo? Olha lá, ó. Aqui a fumaça azulada dando essa impressão, tá? À direita, tá? No primeiro plano, observamos alguns borrões indicando as pessoas que transitam pela extração. Opa, perdoe-me, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Certo? Seguindo aqui. A arte impressionista tenta dar ao observador a possibilidade de interpretar o mundo ao seu modo, ao sugerir cores e formas. De boa? Entendido o impressionismo? Olha essa. Gente, as corridas de Monet. Aqui a gente tem corridas de cavalo, estão vendo os cavalos? Aqui é a agitação da arquibancada. Gente, uma corrida de cavalo, ela sempre envolve muita emoção, além de muito dinheiro também, né? E aqui mostra as pessoas torcendo, vibrando. É uma tela que eu me atrevo a dizer que ela é sinestésica. Porque eu consigo, mergulhando na arte, ouvir o barulho, ouvir o ruído, a gritaria, as pessoas torcendo, tá certo? Mas tudo isso não é feito como aquelas primeiras telas. Ela é sugerida, tá certo? Através de pinceladas bem rápidas, de borrões. Tente perceber neste desenho a presença de pessoas atrás da cerca da extrema esquerda em toda a diagonal direita. Tá vendo? A extrema estrada, a diagonal direita ali, certo? Com um pouco de imaginação, você consegue até ouvir, que foi o que eu propus, né? Os sons e notar os gestos e os gritos de incentivo. No centro, destacados pela pista vazia, os cavalos disputam uma corrida. Objetivamente, são só rabiscos. Um esboço que sugere ao observador uma cena em hipódromo. Essa troca de sensações recebe o nome de sinestesia, mistura de sentidos. E é muito usado nas composições plásticas, no impressionismo, e na literatura, no simbolismo, no período do simbolismo, tá? Que eles, inclusive, eram chamados de nefelibatas. Isso aí. Olha essa tela, que coisa linda. Baile no Molim, de Renoir. De novo, meus amores, nenhuma crítica social, como aquelas duas que nós vimos agora, do impressionismo. Mas é uma arte, vamos conver, inovadora, diferente do que se propunha até então. Gente, aqui, no primeiro plano, eu até consigo ver as pessoas com um pouco mais de clareza. Mas, no fundo, são meio que borrões. Aqui mesmo, essa parte do primeiro plano, não tem toda a descrição, toda a riqueza de detalhes que a gente viu naquelas telas de Colbert no início da aula, certo? Neste quadro de Renoir, feito ao playar a céu aberto, é possível observarmos uma cena comum de Paris da bela época. Saraus populares em praças da cidade, que era um tipo de bailes, tá? Destacadamente, no bairro boêmio de Montmartre, as pessoas, com exceção das observadas em primeiro plano, são dissolvidas em pinceladas que sugerem uma multidão. E as cores tendem a se misturar em um tom bem diáfono, tá? Nada com clareza. Olha aqui, falando em Monet mais Monet. Monet pintando Monet. E aí a gente vai falar também aqui da intertextualidade, né? Quando o texto fala do próprio texto, metalinguagem, quando o texto fala do próprio texto. Perdoe, falando em intertextualidade, metalinguagem. Com cenas com lagos, flores e plantas aquáticas, são muito comuns no impressionismo. A obra de Monet é pródiga nesses exemplos. Nesse quadro, é um recurso muito utilizado na arte, a metalinguagem. A Dom Casmurro, de Machado de Assis, ele tem dois capítulos iniciais do título e do livro, que são metalinguísticos. É uma pintura que reflete o próprio ato de pintar. Eu vou puxar aqui pra que vocês vejam. Só que, observem, então, o lago e tal. De novo, aqui até eu tenho um pouco de perspectiva, tá? Mas eu tenho, olha o rosto da mulher, não tem aquela riqueza toda que a gente viu, né? De detalhes, aquele descritivismo que nós vemos nas outras telas, tá? Seguindo, como se pode notar, uma das características mais marcantes do impressionismo é a sua preocupação com os problemas sociais, né? Políticos da época. Então, como se pode notar, uma das características mais, que não é mais marcante do impressionismo, é essa preocupação social. Nós vamos ter a preocupação social aqui, ó, no expressionismo. Aí sim, olha lá, este movimento artístico, segundo, né, segundo a vanguarda, esse movimento artístico teve origem em Dresden, na Alemanha, entre 1904 e 1905, com um grupo chamado de Blucher. Em português, aponte. É inegável que o expressionismo foi uma reação ao impressionismo, já que este se preocupou apenas com a sensação de luz e cor, não se importando com os sentimentos humanos, que é o que o expressionismo vai trazer, e com a problemática da sociedade moderna. Ao contrário, né, então, além de trabalhar com essa arte apenas bela da sugestão, ao contrário disso, o expressionismo procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizam, psicologicamente, o homem do início do século XX. Uma arte que se volta para a análise das misérias da existência humana. Nós não podemos esquecer que eles estavam vivendo a Primeira Guerra Mundial. Pensa o que é isso. Você perder tudo. Perder pessoas que você ama, sua casa. Você ficar sem referência de lar, de pátria. Tanta dor, tanto sofrimento. É por isso que se costuma utilizar o termo grego patos, significando sofrimento, dor, expressão de desespero face ao mundo, que se modificava e se tornava agressivo e aterrador. Para referir-se ao expressionismo. O expressionismo choca o observador, pois quer dar a ele a verdadeira e reduzida dimensão da existência humana. Tendo nomes, né, quem são os representantes, né, do expressionismo, Edvard Mouche, Otto Dix, Van Gogh, o grande Van Gogh, e no Brasil a gente pode lembrar de falar, né, de Leice Sergal, Sergal foi fã fantástica, o Cândido Portinari, Augusto Oswaldo Goende, além de escritores, como o poeta Augusto dos Anjos, que é pré-modernista. Tranquilo? Vamos ver essa tela aqui de Van Gogh? Vamos ver o expressionismo começar puxando por esse grande mestre Van Gogh? Olha aqui. Trigal com ciprestes. Então, aqui é um trigal, a representação do trigal, aqui está um ciprestes. A gente vê que o trigal, como as árvores, elas estão sendo sacudidas, balançadas pelo vento, representando o quanto o ser humano é frágil diante das situações de contexto que o envolve. Van Gogh passou por várias crises nervosas. E depois de internações e tratamentos médicos, dirigiu-se em maio de 1890 para Arnes, uma cidade tranquila no norte da França. Nessa época, em três, repetindo, três meses apenas, ele pintou cerca de 80 telas, com cores fortes e linhas retorcidas. Em julho do mesmo ano, Van Gogh suicidou-se, deixando uma obra plástica composta por 879 pinturas. Tem noção da quantidade de telas? É. Enquanto viveu, não foi reconhecido pelo público, nem pelos críticos, que não souberam ver, em sua obra, os primeiros passos em direção à arte moderna. Nem compreender o esforço para libertar a beleza dos seres por meio de uma explosão de cores. Nessa obra, observamos, nessa, né, do Cipreste, o exagero de tintas usadas por Van Gogh, motivo pelo qual, em suas cartas, pedia insistentemente dinheiro a seu irmão Theo. O Cipreste, à direita, sugere labaredas de fogo. Olha lá. Está vendo? Essa daqui. Sugere labaredas de fogo. E aí, cabe aqui lembrar que Van Gogh, como outros, consumiu absinto, Lefevert, a fada verde, uma bebida que causava alucinações e era muito comum na época. O céu em convulsão, isso daqui é marca de Van Gogh, esse tipo de céu, tá? O céu em convulsão expressa a tempestade íntima, todo o sofrimento íntimo do artista, que é reforçado pelo vento, que se percebe no perigal e nos arbustos, ok? Aqui é uma outra obra de Van Gogh, gente. O quarto aqui. O quarto do artista em Arles é fantástico. Tudo é duplo aqui. Vocês estão vendo? Dois travesseiros, duas cadeiras, duas escovas, duas jarras, dois quadros, é aqui mais dois. E ele estava esperando um amigo nessa época. É um dos quadros mais representativos do artista. Quase tudo na tela aparece em dobro. Duas cadeiras, dois travesseiros, duas escovas, duas jarras de água, dois pares de gravuras, pois acreditava-se que o artista esperava ansiosamente seu amigo Paul Galguin chegar. Inclusive eles vão produzir, vão querer montar ali um ateliê em Arnes e tal. Van Gogh pintava com muita rapidez e gastava tinta profusamente. Uma marca dele é que parece que ele contorna, está vendo? Com preto, com preto, os seus objetos. É como se ele marcasse, ele fizesse um contorno. Seguindo. Ao contrário dos impressionistas, que faziam leves pinceladas, seus contornos são fortemente marcados por linhas negras. As perspectivas e as cadeiras são deformadas. Olha a quebra da perspectiva. Estão conseguindo observar? Com a finalidade de dar uma dimensão maior ao quadro, o que é reforçado pela janela entreaberta. Olha lá. Então isso também dá a ideia de uma dimensão maior. A coberta vermelha é essencial ao equilíbrio da obra. Tente apagá-la e o quadro perde muito do seu contraste. Querem perceber isso? Olha aqui. Está vendo? Olha bem a tela. Agora eu gostaria que vocês enxergassem aqui. É outra tela. Concordam? A cor, a coxa vermelha, ela dá vivacidade. Ela muda completamente a nossa tela. Isso aí. E é só um grande gênio para conseguir, com um toque desse, fazer tanta diferença. O grito, Edvard Mouch. Gente, o grito é uma tela emblemática do momento expressionista. Eu tenho uma figura aqui central, ela está contorcida pela dor. O próprio nome da tela indica o grito, o sofrimento, a angústia. O céu lembra muito o céu de Van Gogh. Mas sabe o que eu acho fantástico nessa? Porque a gente olha, olha a aula e parece que tudo é atraído pela figura central. Mas eu tenho aqui um lago, uns barcos, umas pessoas, que também não são retratadas com tanta descrição. Mas sabe o que me sugere, que me marca aqui? A indiferença. A indiferença de um todo com relação ao sofrimento desse ser. Quantas vezes a gente não se sente assim, né? Tão só. Não conseguindo ter a empatia, ter a compreensão, ter o apoio das pessoas. Além de Van Gogh, o pintor norueguês Eduard Mouch também inspirou o movimento expressionista. Sua obra, O Grito, é um exemplo dos temas que sensibilizaram os artistas ligados a essa tendência. Nela, a figura humana não apresenta suas linhas reais. Ó, parece sério, parece um fantasma, tá vendo? Aqui, ó. Não tem as suas linhas reais. Mas contorce-se sobre o efeito de suas emoções. Ok? Tranquilinho? O que mais chama atenção nessa obra, bom, de tranquilo não tem nada, né? O que mais chama atenção nessa obra é a expressão de desespero e a loucura da figura central. A gravura é toda cortada por linhas horizontais, verticais e diagonais. Porém, o único espaço no qual os olhos se fixam é o próprio ser que grita. É nisso que se resume a arte expressionista. Mostrar o lado patético, sofrível e miserável da existência humana. Uma atitude que antecipa o sentimento de náusea existencialista. Joia? Esse quadro, meu Deus, Trincheira e Frandres, Otdix, é muito triste, né? É aqui a situação das pessoas que viviam, né? Os soldados que iam levados à guerra. Se a gente olhar aqui, a gente só vai enxergar a dor, o sofrimento. Olha os olhos vidrados desse daqui, né? A destruição geral. No primeiro, no período denominado a Guerra de Trincheiras, que foi durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados tiveram que ficar imobilizados durante longo tempo, sofrendo todo tipo de intempéries. Chuva, gelo, neve, epidemias de tifo, fome, sem contar o medo e o desespero. Otdix enfoca essa dura realidade num mundo que se lançava a um morticínio por questões econômicas. Observe como a paisagem parece desolada e sem um mínimo de esperança. Refletida, por exemplo, no olhar assombrado do homem da direita que tenta se proteger do frio. Olha aqui. Apesar que esse daqui também, olha o olhar dele. É uma tela muito, indiscutivelmente muito comovente. Muito bem, meus amores. E com essa tela que mexe tanto com as nossas emoções, eu encerro essa primeira parte. A segunda parte nós vamos retomar a partir do cubismo. E aí a gente segue estudando. Não esqueçam, de antes de ir embora, curtam o vídeo. Não é inscrito no canal? Vai lá, se inscreva. Tudo bem? Eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro.